Os grandes problemas que temos em Latinoamérica A imundícia, a pobreza São certamente espíritos Mas são também moradas da alma Eu posso ser libertado de um espírito de imundícia Mas a minha alma mora Eu edifiquei todo um pensamento de imundícia Onde a minha alma está acostumada a viver A pobreza que a gente vive em Latinoamérica Não é por falta de poder de Deus É por causa das estruturas de pensamento Que a gente tem Fomos criados a pensar de uma certa maneira Crescimos num barrio Deste modo ou deste outro modo Muitos das pessoas, dos cristãos Em Latinoamérica Cresceram em lugares de pobreza Em lugares de escassez Muitos viviam todos juntos Talvez num quartinho Pensando que tinham que tomar um metro Para ir daqui para lá Nunca o seu pai ou seu avô Sonhou Em ter um automóvel Um automóvel Último modelo Nem pensar Nós viemos de uma família pobre E crescemos com um pensamento de escassez São os que saíram De uma forma de pensamento Os que conseguiram o êxito Os que disseram Eu não me conformo A esta forma de pensamento Há algo dentro de mim Que me diz Eu posso fazer algo melhor E saem à procura de algo melhor Para seu futuro Normalmente estas pessoas Vão encontrar o êxito Porque não depende Do que a Bíblia diz Depende da estrutura Do pensamento Que está dentro de você Do que a Bíblia diz Do que a Bíblia diz